O que acontece é o poder de persuasão? Se eu não sou péssimo, eu consigo convencer... Ih, eu sou terrível! Eu consigo nem convencer meu marido das coisas, eu consigo convencer minha mulher, minha namorada, minha namorada... Você tem que deslumar. você tem que convencer os seus funcionários de que aquela meta que vocês estabeleceram é possível ser atingido é convencido agora, se você mesmo não está convencido não é que você vai convencer alguém você tem que estar convencido da coisa sabe? às vezes eu estou assim em alguma situação a pessoa fala primeiro ela começa a defender você com unhas e dentes ou com argumento aí começa a sustentar aí depois ela fala eu particularmente não acredito que isso vai dar certo aí começa a ver a pessoa mesmo ela mesmo não está convencida não dá, se o cara não está convencido da coisa mas você vai precisar um dia convencer seus fornecedores para você ter crédito para ele dar crédito a vocês crédito é confiança para ele acreditar em você eu preciso desenvolver isso aqui eu preciso que você me dê uma força eu preciso que você acredite em mim e antes que eu te dar dinheiro que você libere alguma coisa para poder conseguir aquilo ali e fazer dinheiro isso acontece às vezes você convencer ele convencer clientes convencer parceiros funcionários outra coisa rede de contatos fundamental se você não tem conhecidos se você não tem amigos se você não conhece gente meu único amigo é minha mãe minha mãe é minha mãe tem coisa de gente que é assim para as pessoas difícil difícil sabe o único amigo é minha mãe não se relaciona mais com ninguém na boa pessoal reveja os seus conceitos porque empreendedor tem que ser um cara articulado conhecer gente tem que se relacionar participar de clubes associações o próprio ambiente acadêmico excelente gente de contatos tem um bom relacionamento com professores orientadores e por aí vai que um dia você pode não é se utilizar dessas pessoas não é isso até é um uso uso indevido não é isso se utilizar dessas pessoas mas você pode com elas até desenvolver coisas mas podem te dar uma ajuda não é isso quantas coisas que a gente consegue nessa nossa vida nessa base tem gente que acha que quando é facebook tem gente que acha aquilo ali é bobagem não sei o que excelente ferramenta excelente ferramenta sobretudo para você formar rede de contatos excelente e outras coisas mas você pode fazer ali você pode fazer marketing seu negócio e tal ok não explorem isso independência e autoconfiança é outra característica que vocês precisam desenvolver o empreendedor que não é independente igual o do imprimo lá no rio que a mãe dele estava falando igual eu não sei mas é uma coisa que eu lamento é um primo que ele cresceu comigo eu tinha eu não cresci tanto mas ele cresceu mais ele tinha uns 14 ele tinha uns 7 anos de idade eu tinha uns 14 mais ou menos essa diferença de uns 7 anos e aí a gente brincava muito com ele aquela coisa toda mas ele sempre foi muito mimado pelos pais muito e os pais faziam tudo sempre por ele não é que a gente não vai fazer pelo nosso filho pelos nossos filhos não é isso mas não alimentavam nele a coisa do fazer por si mesmo sabe porque pessoal prestem atenção na base ali na base para as crianças a gente começa já a estimular para isso a criança pede uma coisa vai lá você e faz sabe vai lá você e pega esse meu primo era assim a mãe dele fazia tudo inclusive até os 20 e poucos anos de idade ela botava pasta de dente na escovinha dele não sei se alguém faz isso mas não acho que acredito que não mas assim imagina até 20 e poucos anos de idade a mãe dele botava pasta de dente ela estava lamentando me falou você acha que a única coisa que eu errei que eu pequei foi isso eu fazia tudo pelo meu filho o carro ele estava na rua aí o carro veio ver um problema ele ligava eu disse já com quase 30 anos de idade ligavam para ele quase 30 anos porque eu não estou em distância de idade dele para mim eu que estou de 7 ou menos aí ele ligava para mim ai mãe meu carro deu problema e agora aí a mãe dele fazia tudo por ele resolvia não deixa que eu vou aí te pegar resolvo aí faço então o empreendedor ele tem que desenvolver essa independência tem que trabalhar isso se eu já vi que isso é fraco em mim ele tem que trabalhar e outra coisa também a autoconfiança porque sem autoconfiança não consigo desenvolver independência eu gosto de botar aquela imagem com o bebezinho levantando imagina que coisa sensacional o bebezinho quando ele vê que consegue andar que a gente já passou por isso um dia imagina a pessoa se levantando vai andar naquela primeira vez assim e consegue andar depois a coisa melhora tem negócio isso aí para que eu tenha negócio eu tenho que ser independente e tem que confiar em mim confiar no meu tá lembra que eu falei da capacidade nossa capacidade humana cérebro aquela coisa toda DNA lembra que eu falei isso a gente tem capacidade basta vontade soltar as amarras e sozinho determinar seus próprios passos isso daí pessoal sem isso eu não vejo você tendo sucesso aliás eu sei que em algum determinado momento vocês precisarem desenvolver essa característica para vocês chegarem até onde vocês estão na verdade Luciano eu moro em outra cidade para eu poder fazer o que eu quero onde vocês estão agora eu vou ter que largar a minha casa vou alugar apartamento morar com amigos não acontece isso porque eu já passei por isso isso aí é o seu próprio patrão agora só para encerrar aqui o nosso nossa primeira parte a segunda prometo mais uma vez para ser curtinha eu queria que vocês me ajudassem aqui pessoal a gente eu falei que eu não sou muito bom no ditado mas vamos lá eu queria que vocês me ajudassem então aqui o ditado sou empreendedor eu queria que vocês me ajudassem aqui a completar aqui a complete as lacunas quem ri por último quem ri por último é repartável em casa de ferreiro começa com uma despesa de pau não é isso em casa de ferreiro esses são os dados de empreendedor quem ri por último quem ficou para trás vai morrer na praia vai morrer na praia não é isso quem ri por último ri melhor não, vai morrer na praia empreendedorismo é assim em casa de ferreiro esse negócio de não que despesa de pau não, o cara tem que ser um especialista o cara é ferreiro o cara tem que entender ferreiro agora o cara tem que saber trabalhar na floresta quem espera já pegou o espírito da coisa quem espera nunca alcança não, deixa Lucia deixa analisar quando eu tiver coisa muito bem estruturada na minha cabeça que eu vou montar um negócio que eu vou fazer aquela minha tese que eu vou entrar no meu mestrado no meu doutorado depois que eu tiver depois que eu tiver com a situação estável que eu vou casar quem fala isso, né? depois que eu tiver tudo certinho e tal essa é melhor porque aí, né? como é que você já está na situação de não, estou na estabilidade total aí você fica esperando que você reunir as condições que você julga ideais para você reagir você nunca age quais são as condições ideais? alguém pode dizer para mim quais são as condições ideais para a gente agir? é aquilo que a gente acredita que seja, né? eu acredito que seja ideal só que você vai ficar esperando que você nunca vai chegar porque na hora que você chegar naquilo que você achava ideal já não é mais ideal não é? você vai ter então, dica aí para os rapazes principalmente em relação ao casamento que eu falei para vocês esperem que vocês alcançam né? pode esperar esse outro aí quando um quer às vezes eu estou andando aqui não me lembro, sabe? porque é uma propaganda daquela do lado do exército lá aquela vocês têm 18 anos esse ano, senhor? sim, senhor! não parece aquela propaganda? vocês sabem, hein? sim, senhor! obrigado, senhor! quando um não quer o outro insiste entendeu? não quer, insiste persistência é outra característica fundamental do empreendedor meu cliente que está aí lutando insiste meu fornecedor não está acreditando? insiste sem ser o chato de galocha o malo não quer, não já! mas está empurrando ali para o lado vai lá baixo e não dá os últimos vão se estrepar vão ser desclassificados mesma coisa não adianta que as primeiras coisas acontecerem tem que fazer logo senão você vai ser desclassificado ah, minha ideia é indo ah, minha ideia é vindo mas isso vai acontecer alguém vai fazer antes que você se mal ou menos vai à montanha não vai à montanha esquece a montanha não vai à montanha que ela é de velho não vai à montanha Obrigado.